O nosso assunto hoje são as dietas e quem está conosco é a nutricionista Brunella De Moner Rossone Lagner. Brunella, no outro bloco nós falamos das questões de como se portar diante das dietas, aquela questão de ter que ter a persistência. Isso, exatamente. Porque assim, começar uma dieta não é fácil, porque você tem que primeiro mudar os hábitos. E mudança de hábito é muito difícil. Você tem que ter uma força de vontade muito maior até do que a necessidade. E aquelas pessoas que não conseguem fazer a dieta toda com acompanhamento nutricionista. Porque tem gente que começa uma semana, você vai lá, passa a dieta, fez uma semana, e na segunda já não consegue mais. Isso pode ser um pouco preguiça e pode ser também algum outro problema ou não? A gente costuma dizer, são os distúrbios comportamentais. Então o comportamento alimentar de um indivíduo, ele influencia muito o Belkis. Então assim, esse comportamento, ele vem desde o histórico. Desde a fase da formação do hábito alimentar. Desde a alimentação complementar que a mãe. Como que funciona isso? Como que é isso para as pessoas entenderem? Eu costumo dizer que a alimentação do seu filho é a sua alimentação. Por quê? O filho, ele observa muito o que o pai come, o que a mãe come. Ah, eu vou comer isso porque o meu pai come e eu vou ficar forte igual meu pai, vou ficar forte igual minha mãe. E às vezes, os pais, eles não se dão conta dessa situação. Verdade. Então a formação, ela já começa ali com essa deficiência. Inclusive, Belkis, o comportamento alimentar, ele está inclusive desde a fase gestacional. Você sabia? É impressionante. Realmente, uma mãe que se alimenta muito mal, às vezes traz até problemas já para a criança. Desde o primeiro trimestre da gestação, a mãe, ela já começa a desenvolver. Já tem as papilas gustativas. A criança, o feto, ele já começa a desenvolver essas papilas gustativas, onde ele já vai detectando as preferências alimentares da mãe. Então, assim, por um estímulo, quando ele vai iniciar essa alimentação complementar. Um exemplo, se ele tiver, for oferecido a ele uma bebida gaseificada, né? Onde a mãe, durante a gestação, teve maior consumo. Ele automaticamente vai lembrar esse estímulo. E ele vai começar a adotar esse hábito. Claro, isso tudo se ele for oferecido a ele. Então, a alimentação, ela está influenciada, do filho, do indivíduo, já está influenciada desde a gestação. E você disse a essas pessoas que, às vezes, têm algum distúrbio, algum problema psicológico, pode-se dizer? Ou endócrino, né? Mas endócrino, a gente já sabe que já vem indicado para o nutricionista. Exatamente. Mas como que você percebe que, por trás dessa questão da pessoa não conseguir fazer a dieta, que tem um problema psicológico? Olha, Belkis, o que que acontece? A partir do momento que é direcionado a esse indivíduo um planejamento alimentar, né? A gente vai adequar a necessidade dele, as limitações dele, se ele tem alguma patologia associada, ou seja, doença, hipertensão, diabetes. A dieta vai ser indicada a esse tipo de público. Ela vai ser restrita em alguns alimentos. Ela vai ser policiada nos horários, né? E a partir daí, a gente vai adequar a quantidade do carboidrato, da proteína, dos lipídios, vitaminas e minerais de um modo geral. A partir do momento que a gente direcionou esse planejamento, ele vai em casa, ele tem que ter um retorno daqui 15 dias. Aí a gente percebeu que durante esse 15 dias ele não teve perca alguma de peso. Então, o profissional já começa a ficar atento. Por quê? A dieta foi adequada, ela foi balanceada dentro da necessidade energética desse indivíduo, dentro do metabolismo dele. E não perdeu nem 300 gramas, nem 500 gramas. E você aborda, você questiona com esse indivíduo. A senhora, você está seguindo os horários regulares? Está seguindo a quantidade estipulada na dieta? Estou. Você começa a perceber que ele tem omissão. O que é essa omissão? Ele está omitindo o que ele está alimentando ou não. Está se enganando, né? Está se auto-enganando, né? Então, às vezes, o problema, ele começa a passar o problema para o profissional. A gente costuma dizer, ah, eu fui naquele profissional X e ele é ruim, eu não emagreci nem 300 gramas. Então, de certo modo, o profissional, ele é culpado. Mas, se você for verificar esse histórico, Belquício atrás, é um distúrbio comportamental. É uma ansiedade associada, ele não consegue, ele tem muito apetite, ele não consegue ficar nem sequer uma hora sem estar alimentando de alguma coisa, né? Então, a gente já vê. Então, o trabalho, para ele ser um trabalho eficaz, para o indivíduo que ele saia satisfeito, perca peso, a gente sempre direciona, quando a gente atenta esse problema, nesse indivíduo, o acompanhamento de um profissional que é o psicólogo. Então, aí, a gente vai ter, de certo modo, o psicólogo vai estar tratando essa questão da ansiedade, o motivo pelo qual que ele leva, talvez, ele ia comer mais, o que está por trás disso. Aí, a gente, a partir desse momento, quando ele vai iniciar o tratamento, que a gente vai ter um sucesso na dieta desse indivíduo. Ele vai começar a perder peso. E, para a gente dizer, assim, a pessoa que está lá assistindo, ela quer manter uma dieta normal, para ela não engordar. Está tudo ok? A gente tem uma dieta específica, por exemplo, X% de carboidrato, X% de proteína, de lipídio. Existe uma fórmula que a gente possa dizer, assim, olha, essa é uma dieta do brasileiro hoje, para comer bem o arroz com feijão. Existe uma dieta básica que a gente possa dizer para eles? Básica na apresentação dos macronutrientes, como que ele deve ser disponibilizado na alimentação diária. Lembrando que a quantidade é o profissional que orienta, cada indivíduo tem sua necessidade. Só que, Belkis, aqui na prévia, eu posso estar falando, dentro das refeições que devem ser feitas e dentro dos horários, né? Então, nós temos que ter um total, pessoal, de seis refeições diárias. Dentre elas, nós destacamos o café da manhã, um lanche após o café da manhã, que ele é considerado a colação, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Então, nós totalizamos seis refeições. E que essas seis refeições sejam fracionadas a cada três em três horas. Isso seria, de certo modo, a nossa forma. Certo. O segredo. Aí, dentro dessas composições, dentro dessas refeições citadas, nós vamos colocar os macronutrientes e os micronutrientes. Os micronutrientes, nós consideramos vitaminas e minerais que estes estão contidos nas frutas, legumes e verduras. E o carboidrato e a proteína, que são considerados macronutrientes, vão ser encontrados carnes, massas, arroz, pães, de um modo geral. Então, no café da manhã, o café da manhã tem que ter composto por quê? Um grupo proteico. Que grupo proteico seria esse? O leite, o iogurte. Então, a pessoa, ela vai fazendo uma diversidade, vai substituindo. Ah, hoje eu vou tomar o café com leite, amanhã eu vou tomar um copo de iogurte, né? Então, eu já tenho um ponto-chave aí no café da manhã. O grupo proteico. E eu tenho que ter o grupo do carboidrato. Um pão, ou um biscoito, ou um bolo. Então, aqui eu já estou mantendo o equilíbrio. A quantidade vai depender de cada indivíduo. E uma colação, o que eu poderia colocar nessa colação? Uma fruta, uma barrinha de cereal, até mesmo um iogurte, um copo de suco. E o almoço? O almoço, ele tem que ser composto por o nosso conhecido arroz e feijão, que cada vez mais, Belquise, a gente pode ver em vários artigos científicos, cada vez mais o arroz e feijão está sendo substituído por salgadinhos, né? Por lanches rápidos e é um prato importantíssimo na alimentação do brasileiro. O feijão, que é considerado uma leguminosa, ele é rico em um mineral chamado ferro, né? Então, ele é de extrema importância na alimentação, na forma do arroz, que na forma do carboidrato também. Nós também temos que ter o grupo da proteína, que é a forma da carne, que essa carne, ela seja assada, cozida ou grelhada, mas com o mínimo de gordura possível, né? Às vezes a pessoa compra aquela maçã de peito que tem aquela gordura bem aparente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o grupo dos vegetais, que a gente fala dos vegetais A e os vegetais B. Os vegetais A, que a gente pode classificar, tem uma diversidade de classificação, só vou falar pra eles entenderem, é a couve, alface, espinafre, rúcula, né? Abobrinha, verde, elas podem ser, de certo modo, consumidas à vontade. Por quê? A concentração de carboidrato contido nesse grupo de vegetais é muito baixa, né? Por isso que a gente pode consumi-lo à vontade. Já o grupo B, é um grupo que a gente já tem que policiar um pouquinho mais, porque o teor de carboidrato dele é um pouquinho maior, ele é um pouco mais elevado comparado ao vegetal A, certo? Então, eles têm que ser posicionados. Então, esse grupo B, a gente classifica a beterraba, né? A cenoura, a abóbora japonesa, enfim. Então, a gente tem que ter diversidade. Com isso, nós estamos mantendo um padrão aí de um almoço que seria saudável. Certo. E depois do almoço, vem o café da tarde, que a gente já pode fazer mais ou menos como amanhã. Baseado o café da manhã. E depois o jantar. O jantar baseado ao almoço. E depois, pra finalizar o dia, um leite, pra antes dormir. Um leite, um iogurte. Isso, exatamente. E vale ressaltar aquelas pessoas que têm grande frequência as sobremesas, né? A gente pode substituir após as sobremesas uma fruta. Uma fruta. Que essa fruta, ela seja principalmente a fruta cítrica. Uma fatia de abacaxi, uma laranja, porque ambas são ricas em minerais muito importantes, vitaminas e minerais, e que tem a vitamina C. A vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro, que tá contido na carne, que tá contido em outros alimentos presentes nessa refeição. Por isso é tão importante a participação do nutricionista. Porque, de repente, você come um arroz com feijão e pode ter na sua casa uma outra coisa que vai ajudar a absorção desses sais, desses minerais, né? E assim, a gente poderia estar aqui, né, Vila, falando dos alimentos, cada coisa que vai melhorar a nossa vida, mas o tempo da gente é muito corrido. Eu queria te agradecer a presença, dizer para os nossos telespectadores que vamos voltar com a Brunela e vamos falar dos alimentos, qual alimento funciona para quê, quais alimentos são melhores para a gente poder consumir. Eu prometo isso para vocês. Mas, por enquanto, é só agradecer, Brunela, a sua participação, dizer que esse assunto é extenso, né? A gente só deu uma pincelada. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Belquise. Estou disposta a maiores esclarecimentos e quando você me chamar, estou aqui novamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema e semana que vem a gente volta mais. Até lá.